Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo que vocês amam e eu também amo, é o meu vídeo favorito aqui no canal, que é o vídeo de comprinhas, gente. Então se você gosta de comprinhas, já deixa aí o seu like pra me ajudar a fazer mais comprinhas e trazer aqui pro canal pra vocês. E o vídeo de hoje tá com muita comprinha legal, fiz várias comprinhas lá na Shopee, no Mercado Livre, outras aqui na minha cidade mesmo, e vou mostrar pra vocês tudinho e já deixar várias dicas aí pra vocês. Então bora lá pro vídeo pra conferir tudo. E eu vou mostrar pra vocês as comprinhas em ordem. Primeiro eu vou mostrar as comprinhas de roupa, depois eu vou mostrar sandália e sapato, e depois eu vou mostrar acessórios e outras coisas a mais aí que eu acabei comprando. Então bora lá. Vou começar, gente, com uma comprinha super, assim, gente, super especial que eu estava querendo há muito tempo, que é essa jaqueta aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Zero defeitos. Essa jaqueta lilás, gente. Eu tava, assim, há muito tempo querendo uma jaqueta lilás e eu não achava as que eu achava, gente. R$400,00 numa jaqueta. E assim, uma jaqueta lilás, nem uma jaqueta disso que você vai usar sempre por R$400,00. Não rola pra mim. Então aqui na minha cidade tem um vendedor que eu compro sempre, e aí ele vende saia, vende um monte de coisa. E aí eu vi a foto dessa jaqueta e fiquei apaixonada, e ele pediu pra mim. E eu fiquei com ela, gente. Ela tem esses botões aqui, ó, que não são botões encapados, não, ó. Eles já são os botõezinhos mesmo. Lilás também. E a marca, pra quem tiver curiosidade, é essa NVR Jeans. E essa aqui que eu comprei é o número 40. Mas jaqueta, eu gosto maiorzinha mesmo, porque eu acho que fica mais bonito, mais estiloso. Então essa daqui foi perfeita, gente. E assim, eu já montei look com ela, mas esqueci de mostrar pra vocês lá no Instagram. Porém, ela fica linda com vários looks. Eu tenho certeza que vocês vão ver ela aí em vídeos de uma semana de looks e outros vídeos de looks, com certeza. Porque eu amei. E desse mesmo vendedor, gente, eu comprei outra coisa. Que foi essa saia jeans aqui, maravilhosa, gente. Quem mais ama saia jeans? Porque assim, eu sou suspeita, porque eu sou completamente apaixonada por saia jeans. E essa daqui, gente, no momento que eu vi a foto na modelo, eu já fiquei assim. Meu coração disparou pra eu querer esse saia jeans. Ela tem esse detalhe aqui que eu achei lindo de zíper. Aqui, ó, ela tem essa fenda aqui embaixo. Ela não vai usar zíper até embaixo. E o principal, que é esses destroyed aqui, gente. Que eu acho roupa com destroyed a coisa mais linda do mundo, assim, pra mim. Fica muito mais bonito, dá um super estilo. E ela acompanha esse cinto aqui, ó, que já vem nela. Que é o mesmo tecido do jeans. É jeans também, né? Não mesmo tecido. É o jeans mesmo, que já tá no cinto. Eu ainda não usei, mas já estou louca pra usar e mostrar aí lookinhos pra vocês. Outra comprinha de roupa é algo que tá super em alta, gente. Eu não tinha nenhuma, então eu comprei. Foi essa wide leg aqui, maravilhosa. Nem vou conseguir mostrar direitinho pra vocês, ó. Mas olha que coisa mais linda essa wide leg. E ela é bem wide mesmo, gente. Ela é enorme. E ela é toda assim, ó, gente. Até embaixo com esses destroyed. Então, assim, se ficar muito comprida... É a proposta da wide leg mesmo, né? Mas se ficar muito comprida, nem tem como muito cortar, fazer nada. Porque o destroyed vem até aqui embaixo, ó. Mas como eu uso com tamanquinho, saltinho, sempre, não me atrapalhou em nada. Eu comprei essa daqui aqui na minha cidade também. Mas a marca dela é uma marca que até eu já vi no Mercado Livre, já vi em vários lugares. Que é essa da Fidin, gente. Eu tenho uma saia e tenho uma calça também dessa mesma marca. E assim, eu acho maravilhosa. O tecido é muito bom. A qualidade dura bastante. Então, eu sempre compro dessa marca porque eu gosto bastante. E essa wide leg é perfeita. Eu vou deixar uma foto aqui do lado, gente, do look que eu montei com essa wide leg e com a jaqueta. Que eu falei pra vocês que eu usei a jaqueta, mas não tinha mostrado pra vocês. Mas eu guardei a foto. Então, eu vou colocar aqui do lado com a jaqueta e a wide leg. Que fica maravilhosa, gente. Assim, eu comprei essa. Foi a primeira. Mas já quero outras wide legs porque eu acho super estiloso. Eu não sou a pessoa que gosta de calça justa. E assim, essa daqui que é largona. Gente, tô apaixonada. E pra não dizer que eu não comprei nada na Black Friday, gente. Vou mostrar pra vocês a comprinha que eu fiz agora na sexta-feira passada. Aqui na minha cidade mesmo, gente. Uma coisa que eu estava querendo há muito tempo. Estava enlouquecida querendo alguma coisa de lurex pra usar no Natal. E aí, eu tava procurando muito na internet na sexta-feira e não achava. Quando, de repente, essa loja postou nos stories esse body maravilhoso aqui, gente. Todo no lurex. Olha que coisa mais linda. Ele é muito, muito perfeito. Aqui, ó. Ele tem esse punho que fica mais justinho. Essa manguinha dele aqui é manguinha bufante. Aqui tem um decotezinho V, ó. Coisa mais linda, gente. Perfeito demais, né? E aqui, ele tem o botãozinho pra fechar. E esse body, ele tava custando R$179,90. E eu paguei nele R$126,00. E a última comprinha de roupa, né? No vídeo de hoje. Nem é comprinha, gente. É presente que eu ganhei da minha mãe. Mas, mesmo assim, é muito lindo. Então, eu resolvi mostrar pra vocês também. A minha mãe me deu, gente. Minha mãe tá presente em todos os vídeos de comprinha, né? É incrível que ela me dá presente todo mês. Obrigada, mãe. Eu te amo. Mas, deixa eu mostrar pra vocês. A minha mãe me deu, ó. Essa blusinha aqui, ó. Que é uma blusinha soltinha. Porém, aqui na cintura. Ela fica justinha. E assim, ela fica mais folgadinha. Eu, inclusive, usei ela hoje. Semana que vem vai sair vídeo de uma semana de looks pra vocês. Spoiler. Eu vou estar usando essa blusa aqui no vídeo. E ela é maravilhosa. Ó, eu amo coisa animal print, gente. Eu sou muito suspeita a falar. Porque eu acho super estiloso. Dependendo do animal print, né? Mas, esse daqui, eu gostei bastante. E outro presente da minha mãe, gente. Que ela me deu também. Junto com aquela blusa. Foi esse vestido aqui. Maravilhoso. Branco. Lindo demais, gente. Olha que perfeição esse vestido. Deixa eu arrumar pra mostrar pra vocês. Ó, ele é assim. De alcinha. Aqui ele tem esse decote V com esses botõezinhos. E aqui no comprimento é um vestido longo. E ele é todo nesses detalhes aqui de Marias. E aqui embaixo, ó. Ele tem essa fenda. Eu não vou mostrar no corpo pra vocês. Porque eu vou usar ele no ano novo. Então, vai ter foto lá no meu Instagram. Pra mostrar pra vocês. E aqui atrás, ó. Ele tem só o detalhe do zíper mesmo. Pra ajudar quando a gente for vestir, ó. Mas ele é perfeito, gente. E eu amei demais. Já tô super ansiosa pra usar. E agora, vamos pras comprinhas de sapatos desse mês, gente. Que eu fiz, assim, umas comprinhas super legais. Essas aqui foram todas na internet. Então, eu vou deixar o link de tudo aqui embaixo pra vocês. Caso vocês tenham interesse. E vou começar com esses tamanquinhos aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei lá no Mercado Livre. Aí, eu comprei o kit que veio esse aqui no Off-White. Ele tá com a sola suja, gente. Porque eu já usei, tá? Porque esse daqui é maravilhoso pra montar look. E veio também esse pretinho. Então, veio os dois. Eu não lembro o valor que eu paguei. Eu acho que foi R$190 nos dois. Alguma coisa assim. Mas eu vou deixar o link aí pra vocês irem lá e conferir. E assim, saía mais barato comprar os dois juntos do que comprar separado. E eu tava em dúvida se comprava o Off-White ou o preto. E aí, os dois. Foi, assim, a combinação perfeita. Porque eu uso o preto pros looks mais escuros. Esse daqui pra looks mais claros. Porque eu acho que o preto pesa muito. E assim, amei. E vocês vão ver muito, muito look usando. Porque eu já tô usando demais. Assim, tudo que eu coloco, gente. Esse daqui combina. Então, se eu for dar uma dica pra vocês de escolher entre o preto ou esse daqui Off-White. Com certeza eu vou indicar o Off-White. O preto também é maravilhoso. E eu uso muito. Porém, eu acho que esse daqui combina com a maioria dos looks. Então, assim. Eu tô amando o Tamanco, gente. Comprei esses dois. Já quero muitos outros de muitas outras cores. E super indico pra vocês. Achei o preço maravilhoso. Chegou rapidinho. Foi entrega full. E foi lá no Mercado Livre. Link aqui embaixo na descrição. E outra comprinha. E agora lá da Shopee. Eu sei que vocês amam Shopee. Foi esse tênis aqui, gente. Olha que coisa mais perfeita esse tênis. Obviamente, não é o tênis original da Nike Air Force. Eu acho que esse daqui é o Air Force Shadow, né? Shadow, Shadow, sei lá. Mas não é o original, gente. Obviamente, na Shopee não tem o tênis original. E eu comprei esse daqui por R$115,00, se eu não me engano. E o original tá mais de R$3.000, R$2.000, sei lá. Muito caro. Mas eu precisava desse tênis pra montar looks, gente. Porque olha aqui. As cores perfeitas combinam com vários lookinhos que eu tenho aqui. Já usei ele bastante. Tá, até com a sola. Suja, porque eu usei essa semana, assim, quase a semana inteira do estágio eu usei esse tênis. E, gente, ele é super confortável. Uma coisa só que eu tenho pra falar sobre ele é que ele é bastante difícil quando você vai calçar, sabe? Você tem que abrir bastante aqui o cadarço pra você colocar o seu pé. Porque aqui ele é bem apertadinho. Mas fora isso, gente, não tem problema nenhum nesse tênis. Ele é maravilhoso. Depois que você coloca, você não quer mais tirar do pé. Porque é super confortável e lindo, gente. Assim, eu não tenho o original pra comparar. Mas eu achei ele muito, muito bom. Deixa eu focar pra vocês, ó. Ele, as cores são perfeitas. Os detalhes todos bonitinhos. E fica maravilhoso nos looks, gente. Então, indico muito pra vocês. E vou deixar o link aqui também. Já falei com vocês também que eu estou, assim, apaixonada pela cor verde lima. E aí, lá na Shopee, eu achei essa rasteirinha aqui, gente. Olha que coisa mais linda que é essa rasteirinha. Ela vem com esse fiozinho aqui pra gente fazer amarração no tornozelo. E ela fica perfeita, gente. Eu já usei também. Super confortável. Eu não tenho reclamação nenhuma. Fica linda no pé. E aqui, ó. Na pontinha. Ela tem esse detalhezinho aqui. Com esse metalzinho. Não sei. Acho que é só pra ter um detalhe a mais, né? Não sei pra que serve isso. Mas deixou super delicadinha. E, gente, maravilhosa. Vou deixar o link aqui pra vocês e lá também tem outras cores. Se eu não me engano, tem rosa, lilás. Enfim, várias cores lindas. E eu fiquei apaixonada por essa aqui. Verde lima. Já montei look com ela. E vocês, com certeza, vão ver muitos outros aqui no canal também. E a última coisa que eu comprei lá na Shopee, mas que eu super uso também e indico pra vocês. São esses cintinhos aqui, gente. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei três lá na Shopee. Porque o frete saía mais barato se comprasse os três. E aí, na verdade, não era se comprasse os três, gente. Era a partir de um valor. E aí, esses três cintinhos deram esse valor do frete grátis. E aí, eu acabei comprando os três. Eu comprei esse daqui de oncinha. Esse de oncinha, ele é diferente porque aqui ele tem tipo uns pelinhos, sabe? Ele é muito, muito lindo. Esse eu ainda não usei, inclusive. E aí, eu comprei também esse rosinha, ó. Que é a coisa mais linda. Super delicado. E o branquinho. Esses dois aqui são iguais nesse tecido. É um tecido, né? É tipo um courinho. Mas, obviamente, não é couro. Mas ele é super delicadinho. Muito bonito. E super fofinho, né? Pros looks. Já tô louca pra usar esse daqui de oncinha. Que eu ainda não usei. E esses outros dois, eu já usei. Ele não é aquele cinto que aperta demais, entendeu? É mais só pra dar um charmezinho mesmo, gente. Mas, assim, pelo preço que eu paguei. Que, se eu não me engano, foi sete reais em cada um. Eu achei que valeu muito a pena. Então, eu vou deixar o link aí pra vocês. Já corre lá que tem essas cores. E muitas outras lá pra vocês comprarem. Aqui na minha cidade também, gente. Eu vi essa bolsinha aqui, ó. Nesse roxo maravilhoso. Ela é um modelinho, assim, mais clutch, né? Ela é bem pequenininha. Mas eu achei maravilhosa. Ela é nesse tecidinho. Parece uma camurça, um veludinho. Achei a coisa mais linda. Não é aquela bolsa, gente, super resistente. Não. Mas, assim, pra dar um charmezinho. Achei perfeito. Eu tô adorando essas bolsinhas mais pequenininhas, assim. Que só cabem no celular mesmo. No cartão, carteira. Se for menorzinha. Eu tô amando esse tipo de bolsa. Já tô louca pra usar essa daqui. Que eu tenho vários looks que vão super combinar com ela. E a alcinha é assim, ó. De corrente. É uma bolsinha bem frágil, gente. Mas, assim, pros lookinhos eu acho que ela vai dar super certo. Além disso, ela é muito, muito linda. E vocês encontram dela também lá na Shopee pelo mesmo preço que eu paguei. Eu acho que eu paguei 40 reais. E na Shopee, se eu não me engano, é 35, 36. Então, vale a pena do mesmo jeito. E agora, chegando, finalmente, né? As últimas comprinhas. E eu comprei, gente, esse mês, ó. De acessório. Comprei essa tiarazinha aqui nesse rosa neon. Ela é toda num tecidinho, gente. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, ó. Ela é um tecido. E aqui tem esse detalhezinho no dourado. Eu achei ela uma gracinha. Ainda não usei. Mas eu tenho certeza que eu vou usar muito no verão. Porque eu tô amando essa vibe de coisas assim neon. Na vibe neon também, né? Continuando. Eu comprei esse mês numa loja aqui na minha cidade mesmo. Esse kitzinho aqui de pulseirinhas, gente. Olha, deixa eu tentar mostrar pra vocês direitinho. Ó. Essas três pulseirinhas aqui. Elas são nessa correntinha com essa cordinha. Aí veio essa verde lima. Mas tá mais um amarelo, né? Um amarelo neon. Essa daqui no verde água. Que tá pra um azulzinho. Tô meio daltônica nesse vídeo, né, gente? E essa daqui no rosa. Que é o mesmo tom do rosa da tiara. E aí comprei essas três. Eu acho que foi 20 reais ou 19 reais. Não sei. Esse kitzinho. E eu achei muito, muito lindo. Já tô usando em vários looks. Nessa mesma loja, gente. Eu comprei também esse colarzinho aqui que eu tô usando, ó. Com esse símbolo aqui da Chanel. Eu tava louca por um colarzinho desse jeito. E aí ela postou lá. E eu fiquei maluca e comprei. E tô amando. Tô sempre usando, né? Acho que já é o segundo vídeo que eu apareço com esse colar. Porque assim, fiquei apaixonada. E a última comprinha de acessórios desse mês. Não foi comprinha. Foi presente, gente. Que a minha mãe me deu. Foi essa choker aqui, ó. Toda nesses buziozinhos. Esse daqui, inclusive, garrou aqui. Gente, eu tenho que dar um jeito de tirar depois. Ah, pronto. Arrumei, ó. Foi essa choker aqui de buzios. Toda coloridinha, gente. Eu amei demais. Já usei ela em look, ó. Ela fica muito linda. Eu já usei ela. E tenho certeza que eu vou usar muito mais. Principalmente quando eu vou para a praia, né? Porque isso daqui é a cara da praia, gente. Eu amei muito. Obrigada, mãe. E por último, a última comprinha que eu fiz esse mês. Vou mostrar para vocês. Não é acessório, nem calçado, nem roupa. E sim, esse planner aqui, gente. Eu amo me organizar com planner. E aí, eu achei super bacana de mostrar para vocês, né? Para quem não tem costume de usar. Passem a usar, porque a vida fica muito mais organizada. Esse daqui, na real, eu não sei se ele é planner ou se ele é agenda. Mas o que eu estava procurando para usar esse ano... Esse ano não, né? O ano que vem. 2022. 2022 era algo que fosse, assim, mais compacto. Que desse para eu colocar na bolsa. Mas que tivesse aqui, ó. Um bom espaço para escrever. E esse daqui tem as duas coisas, ó. Ele é a folha inteirinha para escrever, gente. Então, eu não sei se está focando para vocês aí, ó. Ó. Ele é a folhinha inteira para escrever. Aqui no início, ele tem várias coisinhas. Igual os planners mesmo tem. Então, eu acredito que ele seja um planner e não uma agenda. Aqui ele tem, ó. Para você colocar o seu mês inteiro, né? As anotações. E eu adoro usar planner, gente. Eu anoto tudo o que eu tenho para pagar. Tudo o que eu tenho para fazer. E aí, minha vida fica muito mais organizada. E esse daqui eu comprei aqui na minha cidade mesmo. Mas, se vocês tiverem interesse, é só pesquisar por esse nome aqui. Que eu tenho certeza que vocês vão achar aí na Shopping também. Então, foi esse o vídeo de hoje, gente. Com todas as minhas últimas comprinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que eu possa ter ajudado vocês aí de alguma forma. Com os links que eu vou deixar aqui na descrição. E se você gostou de qualquer coisa, que eu deixei o link. É só você ir lá e conferir tudo direitinho. Que eu tenho certeza que vocês vão amar tanto quanto eu amei, gente. Então, é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo.